É o meu coração vagabundo Guiado pelo calor Tornei no vento pena Carnaval Fiz-me beijo vermelho Albatroz e pato bravo Sim, é migrei Queres conhecer a minha terra de destino? Responder-te e implorar Portugal e Moçambique Cabo Rio de Brasil É minha paixão Um trip do Brasil Um trip do Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.